Programa Giro de Notícias Boa tarde, está no ar pela TV Tony Bahia Notícias, a TV mais perto de você O programa Giro de Notícias, hoje sexta-feira, último dia da semana, 22 de fevereiro de 2019 A partir de agora, você que está aí do outro lado da tela vai ficar bem informado de tudo o que acontece na Embarra do Tarragio Na região, no Brasil e no mundo Se ligue nos nossos destaques de hoje Rodelas Bahia, ex-prefeita Mazzarello fala sobre sua gestão em 1989 Programa Giro de Notícias Juazeiro Bahia, pais de alunos interditam BA 210 protestando contra a suspensão de ônibus escolar Programa Giro de Notícias Bandidos voltam a terrorizar quem precisa trafegar pela BR-116 no Trevo Que liga as cidades de Salgueiro a Baré, aqui entre a Bahia e o Pernambuco Programa Giro de Notícias Polícia Federal aprende 930 quilos de carne irregular que seria utilizado na merenda escolar da rede estadual do ensino em Petrolina Programa Giro de Notícias No Esporte Amador No Esporte Amador, Chorrochó Bahia Prefeitura Municipal de Chorrochó realiza reforma na quadra de esporte do povoado de São José Programa Giro de Notícias Jornalismo Informação Credibilidade Política Esporte Amador O dia a dia da cidade A melhor equipe de jornalismo da TV baiana De segunda a sexta, às oito horas da manhã e às doze horas Uma hora de jornalismo sério e transparente Com Tony Bahia De volta ao programa Giro de Notícias Muito obrigado a você Parabéns aos aniversariantes do dia especial Você de Barra do Tarragil A nossa reportagem exibiu ontem no programa A posse da prefeita na época Maria Mazzarello da cidade de Rodelas Voltamos ao passado, há 30 anos atrás 1989 Logo após a matéria exibida Entramos em contato com a Rodelense E ela me concedeu uma entrevista Maria Mazzarello disse que foi perseguida na época por alguns políticos Ela venceu ali a batalha com cinco homens Pela primeira vez uma mulher na história do município Da política de Rodelas Prefeita até a data de hoje Jamais outra mulher a não ser Maria Mazzarello foi prefeita da cidade de Rodelas E eu vou pra lá Boa tarde Maria Mazzarello Muito obrigado por conceder essa entrevista à TV Tony Bahia Notícias Eu quero te parabenizar por ser a primeira mulher a ser prefeita E a única até agora da cidade de Rodelas Em seguida eu gostaria também de saber se a senhora Que a senhora falasse aí como foi a sua gestão A minha gestão foi um período de poucos recursos Mas eu nunca deixei de trabalhar Foram quatro anos de trabalho Eu construí, eu fiz mais de 142 mil metros de calçamento em toda a cidade Trouxe a praça pra Rodelas Porque não tinha praça Essa praça eu lutei muito com o ministro de Minas e Energia Tratinho de Moraes E ele terminou liberando a verba para a imprensa E a imprensa foi construída A minha gestão foi, foram quatro anos De perseguição pelo candidato derrotado Mas foram quatro anos que eu tinha que fazer um bom economia Porque os recursos eram poucos Mas também nunca deixei de trabalhar Nunca deixei de resolver os problemas da minha terra Nunca deixei de resolver os problemas do povo Atendia diariamente as pessoas Dava expediente De segunda a sexta Quando era sábado Eu ia com a empresa Fiscalizar as obras que eu tinha construído na outra semana Eu ia olhar se estava bem feita Mas foram quatro anos de luta Mas foi muito bom Porque eu dei ao ponto de Rodelas O que precisava Fiz o que pude Nunca trazei o pagamento Mensalmente pagava No dia 30 eu pagava os funcionários Eu pagava todo o comércio antes Pagava a bomba de gasolina Mas mensalmente Nunca passou mais de um mês Taxista Se eu mandasse buscar alguma coisa Nem Paulo Afonso Eu mandava fretar um taxi com taxis E vinha Essa semana mesmo Eu me encontrei com um taxi com taxis E ele me disse Diz Senhora Mazzarello Quando a senhora mandava Por telefone Que a gente fosse Ninguém negava Todos ficavam com vontade de ir Mas eu podia ir de uma pessoa Por quê? Porque a senhora pagava na hora Era dessa forma que eu fazia As garis eu pagava semanalmente Todo sábado eu pagava as garis Ou então sexta-feira à noite Na minha campanha Havia discriminação Porque me diziam assim Onde tem garo Galinha no canto Quer dizer Onde tem homem Mulher não entra E O outro candidato Fez muita Fez mais de mil transferências Eu não fiz nenhuma Consegui eliminar metade Mas mesmo assim Eu ganhei com 11 votos Muita luta Mas ganhei a eleição Agora Depois da eleição Não existia discriminação comigo Eu fui a primeira mulher Até hoje A administrar minha terra Em tantos anos Na época Na Bahia Só tinha sete prefeitas E por isso que pareça O governador Amílio Cuílio De outro partido Não era do meu partido Mas ele convocou Todas as sete prefeitas Para fazer uma reunião E saber como estavam os municípios E o que podia fazer Para os municípios Foi muito atencioso conosco E quando eu ia a qualquer outro governador Que voltasse a ser Eles não atendiam muito bem Os deputados Mas atendiam muito bem Nunca fui discriminada Em nenhum local Ao contrário Eles me recebiam muito bem Não, eu não me arrependo Não ter feito nada Ao contrário Fiz tudo Fiquei Saí Saí muito feliz Porque Ajudei Os meus amigos Ajudi as pessoas Que não voltaram comigo também Fiz o possível Pela minha terra E pela minha gente Sei que fiz Uma boa administração Na minha terra Apesar de poucos recursos Eu fiz tudo Atendi as pessoas Eu ajudava Na construção das casas De recém-casados De pessoas que não podiam mais Dar emprego às pessoas Mas emprego para trabalhar Não era para ficar Brincando na rua não Para trabalhar Eles trabalhavam Tinha frequência Fazia reuniões Qualquer necessidade A gente convocava A equipe Fazia reunião Olhava se estava certo Se estava errado Consertava as coisas erradas E assim nós fazíamos o trabalho Era muito Foi um perigo Um movimento É que Eu com minha equipe Trabalhava muito bem Fizemos tudo Quando nós Vimos para a nova cidade Era tudo Muito vazio Não tinha nada O pessoal Não tinha trabalho Não tinha emprego Não tinha projeto Não tinha roça Não tinha nada Todos estavam iniciando a vida E eu tive que Tive que arcar Com a responsabilidade De ajudar todas as pessoas Ou então Direcionar todas as pessoas Dava emprego As pessoas Mas as pessoas Que trabalhavam Tinha que trabalhar Não ficar brincando Tinha frequência Fazia tudo Tudo possível Olha Com toda dificuldade Que tinha no município Pouco Pobre o município Não tinha Não tinha verba nenhuma A não ser O fundo de participação Com pouco recurso Eu fiz tudo E entreguei a prefeitura Sem um débito Os funcionários Todos atualizados O comércio Todos Todos pagos Tudo Inclusive Naquela época Também Eu fui ao comandante Paulo Afonso Pedir ao comandante Rodízio de trem Tremesos De puns policiais Aqui em Rodelas Por quê? Porque a proporção Que eles iam Se adaptando Eles saiam Já vinha outra equipe E o comandante Disse A senhora dá A pensão A prefeitura dá É para o bem Da minha terra Para a segurança Da minha terra E tinha muita gente De fora Muita gente trabalhando De fora Quer dizer Então A gente fez Eu fazia assim O Banco do Brasil Fechou E eu De imediato Consegui A reabertura O gerente Depois perguntou O que a senhora Pode ajudar Diz o azul No transporte Toda semana Quem trabalhava Quem trazia O pessoal Para o banco Era o senhor De vento O senhor De vento Todos os dias Ele ia pegar Lá em Carrachio Lá no Porto E trazia para Rodelas E levava também No final do mês Pagava também Era assim que eu fazia Era uma vida cheia Depois o banco O Bradesco fechou Porque eles Só tinham Só tinha movimento No Banco do Brasil Mas o diretor Veio aqui em casa E disse É onde eu vou fechar Mas eu disse a ele Eu juro E me comprometo Com os senhores Que eu antes De terminar O meu mandato O Bradesco Vai voltar Que era uma neve E eu trouxe Inaugurei Eu fiz festa E fiz movimento Com os comerciantes Com as pessoas Para que fizessem depósito No Banco do Brasil E no Bradesco Para não fechar Porque isso aí Movimentava Trouxe também o quê? O fórum O fórum Que era muito importante Para Rodelas O juiz morava Aqui em Rodelas Entendeu? Os funcionários Qualquer problema Que havia O juiz Estava presente Depois O que acontece? Hoje Hoje não tem nada Não temos O Banco do Brasil Não temos O fórum O cartório Também já saiu Já estavam dizendo Que vai sair O fórum De Chorroxó Para nós sermos Atendidos E a Cruz da Cunha Você imagina Tudo isso por quê? Por falta De gente E outra coisa O colégio O pioneiro Não só de Rodelas Mas de toda essa região Entendeu? Foi fechado O colégio Com 54 anos De vida De existência Com luta Com trabalho Nós Damos aula Sem receber nada Depois O prefeito Naquela época Era o Manuel Moura Que foi o primeiro prefeito De Rodelas Na velha cidade Ele dava a gente Uma gratificação No final do ano E nós ficávamos satisfeitos Porque a finalidade nossa Não era ganhar o dinheiro Mas era trabalhar E ajudar o nosso povo A nossa terra Depois Foi que nós conseguimos O convênio Fazíamos o convênio Com a Secretaria da Educação Ele nos dava O professor Contratava os professores E nós dávamos os alunos E cedíamos o prédio E foi assim Que veio O que ficou sem até hoje Nunca o IREG Que era uma equidade Filosofia Não tinha fins lucrativos Nunca recebeu verba Nunca alugou o colégio O prédio Nada Simplesmente Nós mantínhamos o colégio Dessa forma Era um A polícia de Rodelas Eu vejo assim Como diferente Do nosso tempo Do meu tempo E na época Nós fazíamos promessas E fazíamos promessas Não em vão Nós fazíamos E cumpríamos Nós tentávamos Não era coisa assim Não era uma Não era uma campanha vazia Como hoje Hoje só quer Só quer ganhar Ganhando e pronto E o resto Quem quiser que fique nada Sem nada Então tem que cumprir Os compromissos Tem que dar assistência Tem que ser diferente E hoje o pessoal Digamos assim Agora é só Comprar de voto Se comprar voto Você não tem compromisso Não é possível Quer dizer Você compra o voto Ainda tem compromisso E depois O que é que acontece E não compra Tem que dizer Diz Olha Eu vou ajudar você Mas não vou comprar o voto Porque eu quero Ganhar a eleição E quero trabalhar Para vocês E quero ajudar vocês A você Tony Meu muito obrigado Meu muito obrigado Pelo espaço Que você está me dando De falar sobre a minha terra Falar sobre a minha administração Eu agradeço a participação Da senhora aqui Que Deus te abençoe Continue te dando forças Para ajudar sempre As pessoas necessitadas Como a senhora disse aí As portas da sua casa E da sua residência Estão abertas Muito obrigado Maria Mazzarello E também a Socorro Que eu mando um abraço especial TV Tony Bahia Notícias A TV mais perto de você Quem sabe Não faz ao vivo Quem sabe Faz ao vivo Graças e paz Eu sou o pastor Edmilson De Itacuruba Pernambuco E eu quero Parabenizar E abençoar A TV Tony Bahia Notícias Que o Senhor Seja o seu guia sempre E parabéns Por esse grande trabalho É ao vivo É ao vivasso Deus abençoe Quem sabe Não faz ao vivo Quem sabe Faz ao vivasso Não é isso meu parceiro Tony? TV Tony Bahia Notícias Quem sabe Não faz ao vivo Faz ao vivasso Quem sabe Não faz ao vivo Quem sabe Faz ao vivasso De volta De volta aqui no programa Giro de Notícias Muito obrigado A você TV Tony Bahia Notícias A TV mais perto de você Na cidade de Juazeiro Bahia Os pais responsáveis Ali por alunos Estão insatisfeitos Ali fizeram Uma manifestação Por falta de transporte De ônibus escolar Veja a matéria Insatisfeitos com a posição Da Secretaria Municipal De Educação e Juventude Que suspendeu o transporte escolar Em algumas comunidades Da área urbana de Juazeiro Pais e mães de alunos Resolveram realizar Manifesto na manhã Desta quinta-feira 21 de fevereiro de 2019 Desta feita Interditando A BA 210 Sentido de Juazeiro e Sobradinho Em frente ao contorno residencial Doutor Humberto Pell Sua saúde em primeiro lugar Esse é o lema da Farmácia Reis A Farmácia de Célia Dando prioridade a você e sua família A Farmácia Reis É a sua mais nova opção Para você comprar o seu medicamento De qualidade Com bom preço E o ótimo atendimento A Farmácia da nossa amiga Célia Está localizada A rua Coronel Zonçá No antigo endereço da loja Vivo E aguardamos hoje mesmo A sua visita Ao mesmo tempo Que externa a satisfação Em contar com você Na lista de clientes A Farmácia de Célia Conta com opções de pagamentos Em cartão de débito Crédito E demais opções a contratar No momento da sua compra Vá hoje mesmo E comprove essa facilidade Que está sendo disponibilizada Organização Célia E família Contamos com a sua parceria E colaboração Nesse novo empreendimento Farmácia Reis A Farmácia de Célia Mais informações Ligue através dos telefones 759-9911-7142 Ou 753477-2222 Em Bar do Brasil Você encontra a loja LPS Perfumaria Disponibilizando as melhores marcas para você Vemos Renaudé Natura O Boticário Rack Blossom E também marcas importadas A LPS Perfumaria A LPS Perfumaria Sempre ao seu lado E com o melhor Trabalhamos com impressões Xerox Preto e branco E coloreiras Temos os melhores preços No mercado Você só encontra Na LPS Perfumaria Organização Legal Casa das placas Fabricamos as melhores placas Para veículos e motos Da cidade Venha nos visitar Estamos localizados Na Rua da Lagoa Número 135 No bairro João 23 Centro de Juazeiro, Bahia Se preferir Ligue 753-611-6155 Walter Ramos E Wagner Vosica Esperam por você Pousada Veneza Aqui você encontra Conforto, higiene e segurança Para seu conforto Disponibilizamos de 24 quartos 22 com ar-condicionados 2 com ventiladores Sendo 18 quartos de solteiro E 7 de casal Chegando em Xorroxó Vem nos visitar Estamos pronto para garantir A sua hospedagem Estamos localizados Na Rua Rui Barbosa Número 386 Ou ligue para o telefone Garanta a sua hospedagem 753477-2172 Ou 75999259565 Organização Mário e Nilza De volta ao estúdio da TV Tony Bahia Notícias A TV mais perto de você Obrigado a você que está aí nos assistindo Na cidade de Paulo Afonso Rodela Zabaré Macururé Ali Pernambuco Belém São Francisco Cabrobó E Orocó Itacuruba Petrolina Vamos com mais Giro de Notícias Pela nossa região Programa Giro de Notícias Por volta das 22 horas desta quarta-feira Passada dia 20 de fevereiro Um ônibus da empresa Itapemirim Foi alvo de assalto pelos bandidos A ação criminosa ocorreu nas proximidades do trevo do Ibó Zona rural de Belém de São Francisco No sertão Pernambuco Segundo os relatos do passageiro O ônibus que vinha de Fortaleza, Ceará E seguia para Salvador, Bahia Foi abordado por cerca de quatro homens fortemente armados Os criminosos adentraram com o ônibus na Caatinga Programa Giro de Notícias Petrolina, Pernambuco Polícia Federal apreende 930 quilos de carne irregular Que seria utilizado na merenda escolar da rede estadual de ensino A carne estava sendo transportada em sacolas plásticas recicláveis E com materiais impróprios em cima Carne de espécies caprino Foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal Nesta quinta-feira, ontem, dia 21 de fevereiro Na BR-428 Na cidade de Petrolina, sertão pernambucano A mercadoria estava sendo transportada em uma picape E seria entregue para as escolas estaduais Estaduais das cidades de Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó e Cabrobó A abordagem aconteceu durante uma fiscalização no quilômetro 165 da rodovia A nossa reportagem falou hoje via WhatsApp com a coordenadora pedagógica Renata Dias Ali do Colégio Estadual Maria Biloso Lima Pereira Renata Ela falou sobre a aplicação do questionário sobre o novo ensino médio Falamos ao vivo, ao vivas através do WhatsApp Boa tarde Renata Dias, é um prazer ter você pela primeira vez aqui na TV Tony Bahia Notícias E desde já eu agradeço pela sua explicação sobre o ensino médio Bom dia Tony, o prazer é todo nosso De poder estar aqui através da TV Tony Bahia Notícias Compartilhando com a comunidade as ações que estão sendo desenvolvidas aqui no Colégio Estadual Maria de Luz Lima Pereira De fato, hoje nós realizamos a aplicação do questionário de escuta para o novo ensino médio O objetivo desse instrumento é justamente buscar compreender melhor os anseios e as necessidades dos estudantes A análise dos resultados desse questionário nos ajudará Enquanto escola e também a Secretaria de Educação A promover melhorias que tornem as aulas mais atraentes, as necessidades dos estudantes Mais conectadas de fato com a realidade desses alunos e com o projeto de vida deles Essa atividade, ela faz parte de uma das etapas estruturantes que vai subsidiar a escrita do Currículo Bahia Então, nas próximas semanas, nós vamos estar desenvolvendo outras ações Junto aos demais segmentos Gestão, funcionários, família e comunidade, enfim De modo a refletirmos e buscarmos soluções colaborativas para as diversas dimensões educacionais Com certeza, toda essa mobilização ajudará muito na construção de um currículo Que esteja mais próximo dos anseios dos nossos alunos E, consequentemente, isso se refletirá em resultados mais significativos de aprendizagem Aí vocês ouviram aí, via WhatsApp, a entrevista com Renata Dias Coordenadora Pedagógica ali no Colégio Estadual Maria de Lourdes Lima Pereira Aqui em Barra do Tarrachil Ela é da cidade de Robelas, mas já está morando aqui em Barra do Tarrachil Vou agora com o Esporte Amador Aqui assim, quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivaço Está chegando a hora de balançar a rede E torcer pela sua equipe do coração Vem aí, a Copa TV Grande Rio de Futsal 2019 A TV Tone Bahia apresenta Momento Esportivo Momento Esportivo Um resumo das principais notícias esportivas da região A partir de agora Com Tone Bahia Vem aí, a Copa TV Grande Rio de Futsal 2019 A TV Tone Bahia vai transmitir os jogos ali da seleção de Chorroxó Bahia E também alguns jogos principais ali em parceria com a TV Grande Rio Olha, a cidade, o povoado de São José, município de Chorroxó Bahia Através da Prefeitura Municipal de Chorroxó Restaurou a quadra, a quadra de esporte Muito bonita mesmo, a quadra ali de São José do povoado Que vai realizar a primeira Copa de Futsal 2019 A competição acontecerá nos dias 2 e 18 de março Mas recebemos informações hoje que amanhã, dia 23 Haverá uma partida da segunda fase com problemas particulares ali do povoado Portanto, são 8 equipes Olha, olha os grupos aí No grupo A, Juventude, Olinda, São José e Doquinha No grupo B, Ressaca, São José Mirim, Maquiné e Lagoa A realização é Vilso do Restaurante ali E Cabretos Bar Romário de São José Esta competição, para quem não sabe Vai ser lá no povoado, município de São José E é uma competição apenas com as equipes da localidade ali Só o pessoal ali da zona rural Ali mais próximo a São José Fazenda, Caatinga ali, certo? Confirmaram a participação de 8 equipes Locais que foram divididas em 2 grupos Ali só poderão inscrever atletas e equipes do povoado E fazendo a circo vizinha como forma ali de impulsionar E incentivar a prática do futsal dessa localidade O vereador Galão Sertão é um dos patrocinadores Eu conversei hoje com um pessoal de lá E eles estão vendo a possibilidade da TV Tony Bahia Notícias Transmitir pelo meio da abertura ou a final TV Tony Bahia Notícias ao vivo, ao vivasso O programa Giro de Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui Eu agradeço a você Tenha um bom fim de semana E só lembrando que a partir de segunda-feira, dia 25 O programa Giro de Notícias vai ser exibido em outro horário A partir das 19 horas Com mais credibilidade, mais tempo, mais matéria Dá tempo aí do Tony Bahia correr durante o dia atrás das matérias A prioridade é aqui da nossa região Boa tarde, Tarnachil Boa tarde, meu Brasil Fui!